RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito da equivalência de valores entre moedas. Mas, para isso, nós temos que falar um pouquinho a respeito de sistema monetário, que nada mais é do que um sistema de organização de moedas. E a moeda brasileira é o real, que é dividido em moedas e em notas. Mas, nesta aula, nós vamos focar somente nas moedas. E você conhece o valor de cada uma dessas moedas aqui? Esta aqui é a moeda de R$ 1,00. Já esta aqui representa a moeda de R$ 0,50. Enquanto esta aqui representa R$ 0,10, esta aqui R$ 0,05 e esta aqui R$ 0,25. E é importante você saber que R$ 1,00 é a mesma coisa que R$ 0,100. E, pensando nisso, nós temos aqui a Laura, e ela possui um total de R$ 3,00. Ela quer saber qual sorvete pode comprar. Vamos ajudá-la? Então, o dinheiro que a Laura tem... Deixa eu colocar aqui o dinheiro da Laura, que são R$ 3,00. Ou seja, R$ 3,00 são três moedinhas. Deixa eu colocar essas moedinhas aqui. Então, três moedinhas de R$ 1,00 equivalem a R$ 3,00. Então, como ela tem isso aqui para gastar, qual desses sorvetes ela pode comprar? Então, com esse dinheiro, ela pode comprar, por exemplo, três picolés. Então, aqui os três picolés que a Laura pode comprar. A Laura gosta bastante de morango. Então, ela pode comprar três picolés, por exemplo, de morango. Mas vamos supor que a Laura não queira picolé. Vamos dizer que ela queira uma casquinha. Será que dá para comprar com R$ 3,00? Ou seja, uma bola está R$ 1,50, enquanto duas bolas está R$ 2,25. Primeiro, vamos analisar a casquinha de R$ 1,50. Ela poderia utilizar três moedinhas de R$ 1,00, não poderia? Mas como a casquinha é R$ 1,50, ela pode utilizar também uma moedinha de R$ 1,00 e outra moedinha de R$ 0,50. Isso porque R$ 1,00 é a mesma coisa que R$ 100,00. Então, quando eu tenho R$ 1,50, significa que eu tenho R$ 100,00 daqui e R$ 0,50 daqui. Ou seja, um total de R$ 150,00. E como ela tem R$ 3,00, ainda vai sobrar dinheiro. Ou seja, dá para comprar outro sorvete. Então, ela pode comprar mais uma casquinha de uma bola com R$ 1,50. Ou seja, uma moedinha de R$ 0,50 e mais uma moedinha de R$ 1,00. Então, R$ 3,00 vão dar duas casquinhas de uma bola. Aqui, então, o sorvetinho da Laura. Então, isso tudo aqui é R$ 3,00. E o interessante é que R$ 0,50 mais R$ 0,50 dá um total de R$ 0,00. E R$ 0,00 é a mesma coisa que R$ 1,00. É por isso que se a Laura tem R$ 3,00, ela pode comprar duas casquinhas de R$ 1,50. E aqui, uma coisa bastante interessante. Você reparou que as duas moedas de R$ 0,50 deram uma moeda de R$ 1,00? Pois é, é aí que entra a nossa aula. Moedas com diferentes valores podem representar a mesma quantidade. E é aí que vem a ideia de equivalência, ou seja, uma igualdade de valores entre moedas. O que eu quero dizer aqui é que nós vamos fazer uma equivalência da moeda de R$ 1,00. E ver que é possível ter a mesma quantidade com outras moedas. Como nós sabemos, R$ 1,00 é a mesma coisa que R$ 0,00. E que nós já vimos que se nós quisermos representar R$ 1,00, podemos colocar como duas moedas de R$ 0,50. Então, aqui, uma moeda e outra moeda de R$ 0,50. Isso porque R$ 1,00 equivale a R$ 0,00. E se nós juntarmos R$ 0,50 com R$ 0,50, isso vai dar um total de R$ 0,00, ou seja, R$ 1,00. Mas eu vou continuar essa aula no próximo vídeo. Até mais, pessoal! E aí E aí E aí Obrigado.